Olá, 2ª grade, professora, novamente professora Beatriz, e veio, eu estou vindo desta vez para a gente realizar as correções do nosso book, ok? Ok? Vamos corrigi-las bonitinho, ok? E vamos realizar alguns exercícios que a teacher deixou para depois de listening, porque agora eu consigo passar o áudio com vocês e vocês daí de casa conseguem responder, tá bom? Outra coisa, gostaria que vocês dessem um joinha no vídeo da teacher, tá bom? E subscribe, o que é subscribe teacher? Inscrever-se no canal, por que teacher eu devo me inscrever no canal? Porque assim que você se inscreve, você tem todas as informações e todos os vídeos lançados nos horários corretamente, ok? Então, quando chegar um vídeo de inglês, vocês vão receber a notificaçãozinha no telefone de vocês ou no computador e vocês vão assistir na hora, sem ficar para trás de ninguém, ok? Então, subscribe, se inscreva no canal Colégio Branco Objetivo e dê um like no vídeo da teacher, tá bom? Por favor, please. Então, vamos começar. Então, apanha aí a sua apostila de inglês e vamos começar o exercise. Pegaram já a apostila? Então, bora lá. Assim que vocês pegarem a apostila, vamos abrir lá na lesson 3. Lesson 3, nas pages 18 e 19. Até a gente já havia explicado anteriormente nas outras nossas videoaulas, os toys. Então, temos aqui vários toys, só que agora estão no book de vocês. Temos aqui um kite, ok? Ó, kite, a doll, teddy bear and ball, ok? São esses toys que a gente precisa saber no momento. Kite, doll, teddy bear and ball. Kite, doll, teddy bear, ball. Ball, 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 ball. Teddy bear, teddy bear. Doll, doll, doll. Kite, kite, cat. Ok? Espero que vocês tenham repetido com a teacher. Assim que a gente deu essa revisão, já da revisão que a gente já fez nos toys, vamos partir para a próxima page, a page 20. Então, olha só, na page 20, vocês vão virar a página aí do book. E temos aqui, listen and number, listen and number, listen and number. Então, nós vamos, listen ou do exercise. São 4 children, 4 crianças estão falando. E dessas 4 crianças, elas estão falando de alguns dos toys delas, tá? E, para isso, a gente tem que ouvir com muita atenção e, a partir do que você ouviu, você vai enumerar do que você acha. Então, vamos começar pelo one, na question number one. O primeiro, algumas das crianças vão falar um brinquedo na frase e vocês vão... Teacher, identifiquei, é um toy town. Então, você já vai enumerar na bolinha o number one, tá? Então, você enumere aí de acordo com o que você ouviu da teacher. E, após a gente enumerar do jeito que vocês ouviram o áudio, eu vou passar e a gente vai... Vou mostrar as respostas corretas, ok? Então, vamos lá. O teacher vai mostrar para vocês o áudio. Então, estamos aqui. I play soccer every day. I play with my ball. Hum, o primeiro children, o primeiro kid já falou. I play soccer every day. I play with my ball. Quem será que falou? I play soccer every day. I play with my ball. Depois vamos ver quem é. Então, enumere aí. O número um, quais desses quatro aqui representam o number one? Vamos para o number two agora. I like to fly with my cat. Hum, I like to fly with my cat. Hum, cat. Quais desses três aqui é o cat? Enumere aí, number two. Number three agora. Vamos ouvir. My favorite toy is my teddy bear. I go with him everywhere. Hum, my favorite toy is my teddy bear. I go with him everywhere. Eu vou com ele para qualquer lugar. And my favorite toy is my teddy bear. Quem será o teddy bear aqui? Então, enumere number three. Próximo. This is my doll. This is my doll. I play soccer every... Sorry. Começou do começo. This is my doll. Quem disse doll? Foi a girl. Então, deixa só a teacher colocar novamente. E vamos olhar aqui novamente do começo. Então, um já falou. Todos falaram. Espero que vocês tenham enumerado aí. Vamos ver as correct answers. Essa é a numeração correta. O primeiro, quem falou, foi o boy que está com a ball. E ele falou assim. I play soccer every day. I play with my ball. Ball. Então, o number one é esse boy jogando soccer, futebol. O segundo, I like to fly my kite. Quem gosta de soltar a kite é esse boy aqui. Então, vocês colocam o number two. My favorite toy is my teddy bear. Foi esse boy aqui que falou. My favorite toy is my teddy bear. O brinquedo favorito dele é o teddy bear. Então, vocês enumerem a number three. E a última, que foi a girl que disse. E ela disse que this is my doll. Ela está apresentando a doll dela dentro do carrinho de bebê de brinquedo. Ok? Então, essa é a numeração correta. Two, four, three, one. Ok? Page 20 a gente já realizou. Vamos para a próxima page. Então, two, four, three, one. Próxima page. Page 21. Ok? A page 21, temos um quadro aqui. E com as instantes, temos vários, vários toys. Ok? E várias quantidades de cada um. Temos ball, temos doll, temos teddy bear e temos kite. E vamos contar how many toys are there. Quantos toys temos aqui? E vamos marcar no quadro se yes, se tem a quantidade informada aqui do lado. Ou se no, tem a quantidade informada do lado. E vamos contar. Então, look, read and mark. Vamos observar, ler e marcar. Então, vamos começar aqui pela primeira perguntinha. Pela primeira sentença. Four dolls. Four dolls. How many there are four dolls here? Vamos contar se tem four dolls nas prateleiras. Let's go. One, two, three, four. Então, segundo ano. Tem four dolls aqui nas prateleiras? Yes or no? Yes. Então, vocês vão marcar yes. Ok? Depois a tígia vai mostrar. Seven balls. Aqui está dizendo que tem seven balls. Vamos contar se tem seven balls aqui. One, two, three, four. Tem seven? No. Então, vocês vão marcar no. A segunda sentença. Terceiro. Five teddy bears. Five teddy bears. Let's count. One, two, three. Tem five teddy bears no segundo ano? No. Então, vocês vão marcar um X no na sentença do five teddy bears. Agora, a próxima coluna. Essa daqui. Three kites. Three kites. Three kites. Vamos contar quantas kites tem. One, two, three. Yes. There are three kites. Então, nós temos três kites aqui. Então, é yes. Five balls. Five balls. Five balls. Vamos contar se tem five balls aqui. One, two, three, four. Tem five? No. Então, vamos marcar um X no no. Por último. Three teddy bears. Three teddy bears. Vamos contar se tem three teddy bears. One, two, three. Então, é yes. Yes. There are three teddy bears. Então, como é que vai ficar corretamente? É nessa sentença. Desse jeitinho. Four. Yes. Tem four dolls na prateleira. Não tem seven balls. Não tem five teddy bears. Tem three kites. Não tem five balls, mas tem three teddy bears. Ok? Então, essa é a resposta correta da page 21. Vamos para a próxima page. Então, four dolls. Seven balls, five teddy bears. No, yes. No, yes. Ok? Próximo. A mesma questão, no book de vocês, está um embaixo do outro. Dá para a gente dividir para ficar mais visível para vocês. Então, aqui, nós estávamos na question number two. Agora, estamos na question number three, que é na mesma page. Ok? Vocês vão observar que ela está lá embaixo. Então, a question number three está falando o seguinte. Read and draw. Eu pedi para vocês, read and draw, o favorite toy de vocês. Então, o do boy aqui. My favorite toy is my ball. O favorite toy dele é essa ball. E a teacher colocou o favorite toy dela. My favorite toy is my video game or PS4, PlayStation 4. Ok? Então, my favorite toy is my PS4, PS4. I love video games. Então, e eu tenho esse controle na vida real. Esse controle desde exatamente dessa cor, desse jeitinho aí. Para vocês verem. Geralmente, ele é pretinho, mas o meu é rosinha e eu adoro o PlayStation 4. Eu gosto de jogar muito quando eu tenho tempo. Infelizmente, a teacher não está muito tempo de jogar bastante. Mas, o meu favorite toy, eu considero o videogame como um toy. Por quê? Porque o videogame é mais uma diversão. As pessoas usam como profissão, mas eu acho mais como um objeto. Ainda mais para as crianças. Para a gente passar o tempo, se divertir. E com a família também. Então, o meu favorite toy is my video game. E o de vocês. Então, vocês devem desenhar aí ao lado o favorite toy de vocês. Não vão desenhar aí o controle da teacher. Vão desenhar o desenho de vocês. O que, quais são, o que, qual é, perdão. Qual é o favorite toy de vocês. Tem girls que vão falar. Teacher, my favorite toy is my doll. A minha boneca LOL. Então, vocês podem desenhar a boneca LOL aí do lado. As girls. Teacher, my favorite toy is my slime. Teacher, eu adoro brincar com slime. Então, vocês desenham slime aí do lado. Ok? Esse é só um exemplo que a teacher colocou. Que é um, no meu caso, esse é o meu favorite toy. E vocês vão desenhar o de vocês. Tá bom? Então, essa é a page 21. Vamos para a próxima page? Vira aí a página. E vamos para a page 22, ok? Na page 22, temos aqui. Listen and color. O listening que vocês irão ouvir. Vocês vão ouvir as retenças e pintar os toys das colors que estão sendo pedidas no audiozinho. Ok? Então, vamos revisar as colors. Temos aqui embaixo. Yellow, orange, brown, pink, purple, gray, blue, red, black, white, green, ok? São essas colors. Não confunda o green com o gray. Acontece bastante de aluno confundir o gray com o green. Porque parece, né? Gray, green, gray, green. O gray é o cinza e o green, verde, ok? Não confundam. E o brown, vocês sempre esquecem o brown. O brown é o marrom. Black and white. Black and white. Preto e branco. Ok? E as demais cores, vocês já conhecem muito bem. Então, temos os toys aqui. E a gente vai ouvir quais são as cores corretas que deveremos pintar os nossos toys. Então, deixa eu te colocar. Novamente. Perdão. Nós estamos na 20. Agora é a 21. Track 21. I love playing with my doll in the park. What color is your doll? He's yellow. Ouvir, não, listening. A girl falou assim, I like to play with my doll in the park. E a outra girl perguntou, what color is your doll? Qual é a color da sua doll? E ela falou, my doll is yellow. Então, vamos relembrar? Doll is yellow. Vamos ouvir o restante. It is not pink. And what's your favorite toy? My favorite toy is my teddy bear. It's brown. Let's play with my doll. A outra girl respondeu, my favorite toy is my teddy bear. It is brown. O teddy bear é brown. E a doll já saiu. A doll é yellow. Vamos ouvir os outros toys. Over there. Então, os dois primeiros toys já foram citados. A doll, que é da color yellow. E o teddy bear, da color brown. Eram as two girls que estavam conversando. Agora vamos ouvir o próximo. Os outros dois boys. Track 21. I love playing with my doll in the park. What color is your doll? Sorry, to repeat it. 22. Track 22. 22. Look, my kite is flying. Yeah. Your black kite is so high. Hmm. No. My kite is not black. It is blue. Hmm. O boy disse que a kite dele está, ó, voando. E o outro boy disse o seguinte. Hmm. Your black kite. Mas ele falou assim. No. My kite isn't black. My kite is blue. Então, a kite que o boy está citando é da color blue. Então, já temos o terceiro toy. Vamos ouvir o último. Sorry. I have got a black ball. Hmm. Então, ele disse o seguinte. Sorry. I got a black ball. Então, por isso que ele confundiu as colors do kite com a ball. Ele disse que a ball dele é da color black. Então, vamos voltar? Ah, na cadeia. Boa jovem. Então. Já citamos. A doll é da color yellow. Doll, yellow. A teddy bear, brown. A ball é black. E a kite é blue. Vamos ver? Assim que vai ficar. As estrelinhas representam as cores que vocês têm que pintar, tá? A gente já não consegue preencher aqui e pintar bonitinho. Mas a estrela representa a color que vocês deveriam ter pintado. Tá bom? Então, a doll é de yellow. A teddy bear é de brown. A ball é de black. E a kite é de blue. Ok? Essa é a page 22. Espero que vocês tenham acertado. Próximo. Page 23. Page 23. Vira a page e vamos para a page 23. Na page 23, temos aqui o read and draw. Leia e draw. Desenhe. E eu havia pedido para vocês que vocês lessem comigo novamente. Lessem na nossa... Acompanhassem lá o poema que a teacher leu sobre a kite. E no quadradinho vocês iam desenhar uma kite. Essa é a kite da teacher. Eu desenhei a minha kite. My kite is pink and blue. Ok? My kite is pink and blue. Pintei dessas colors a minha kite. Vamos reler novamente o poema sobre a kite? Vamos lá. My kite. É o título. My kite is up so high. My kite is up so high. Oh my kite. Just watch it fly. My kite is up so high. Então, ele rila. Está dizendo que a minha pipa voa alto e tal, tal, tal. E eu quero apenas assisti-la voá-la alto. Então, essa é... E depois de vocês compreenderem esse poeminha, vocês deveriam ter desenhado a kite de vocês. A minha kite são dessas colors. E vocês pintam da color que você quiser a sua kite. Olha a minha kite. Voando. Então, essa é a minha caixa da page 23. Tá? Ainda na page 23, nós temos 5 fileiras. 5 fileiras. A A, B, C, A, D e A, E. Ok? De vários toys. Tá? E cada fileira tem vários toys. E novamente, ainda na page 23, na question number 6. Listen and circle. Vamos ouvir e circular o toy que vamos ouvir aqui na sentença. Ok? Temos aqui 4 toys na letra A. Mas um deles serão só um. Apenas um deles será citado no áudio A. Ok? Então, vamos ouvir e a mesma coisa valerá para os outros. Então, vamos começar da letra A. Letra A. Vamos ouvir quais são. 23. Hoje está tendo muito áudio, né? Galerinha. Track 23. Letra A. Letra A. Vamos começar pela fileira A. I love my pink doll. I love my pink doll. Então, essa fileira, vocês vão circular a pink doll. Pink doll. Quais desses 4 aqui é a pink doll? Circula aí. Próximo. Letter B. Vamos para a letra B. Ok? Letra B. Letter B. Mom, can I have a brown teddy bear? Hmm. Mom, can I have a brown teddy bear? Brown teddy bear. Circula para a teacher quem é o brown teddy bear da fileira letter B. Brown teddy bear. Brown teddy bear. Qual será? Circula a hepatite. Vamos para a letter C. Letra C. Desses toys aqui. Vamos ouvir qual é. Letter C. My yellow kite is up in the sky. My yellow kite is up in the sky. Yellow kite. Yellow kite. Qual desses 4 aqui na fileira C é a yellow kite? Circula aí para a teacher. Letter D. Vamos para a fileira da letter D. Vamos ouvir qual é. Letter D. Let's play with my green ball. Let's play with my green ball. Quem é o green ball aqui? Quais desses 4 é o green ball? Circula para a teacher. Green ball. Green ball. Quem é da fileira D? A green ball. É esse? É esse? É esse? É esse? Green ball. Então, circulei para a teacher. Letter A. Última fileirinha. Vamos ouvir. Let's listen. Letter E. I lost my bear. It's not a brown teddy bear. Então, o Lela disse. My brown teddy bear. Quem é o brown teddy bear? Quem é o brown teddy bear da letter E? Então, circula aqui para a teacher. Então, vamos ver a resposta correta da page 23. Assim que tem que ficar. Ok? Pink a doll. Brown teddy bear. Yellow. Kite. Green ball. And white teddy bear. Ela disse que o teddy bear isn't brown. Não é brown. É white. Então, se ele não é brown, ele é de outra color. É white. Tem uma pegadinha na Lela. E a pegadinha na letra A. E a pegadinha na letra. Letra A não. Perdão. Letra I. Letra E. E ele tem uma pegadinha. E a pegadinha é que o teddy bear não é brown. O teddy bear é white. Ok? Então, circulei para a teacher teddy bear da color white. Tá? Se você errou, apaga aí bonitinho. E coloca o correto, que é esse aqui. Vamos para a próxima page. Page 24. Essa é a nossa última page. E temos... Nessa page eu pedi que vocês contassem. Então, olha só. Page 24. Look, count, cut and glue. Então, vamos observar. Count. Contar. Cut. Cortar. Glue. Colar. Então, aqui. How many toys are there? Quantos toys temos aqui nessa picture? Ok? Então, olha só. Vamos ver. E nisso eu pedi que vocês fossem lá no final do book. Lá onde tem os toys. E colassem aí os numbers. Se você perdeu os numbers, que estão lá no final do book, você pode escrever sem problemas. Escrever eu acho até melhor. Vocês deserceitem a escritagem de vocês. Então, vamos lá. Let's count. Dolls. How many dolls are there? Quantos dolls temos aqui na picture? Vamos contar. One, two. One, two. Two dolls. Ok? There are two dolls here. Kites. How many kites are there? Quantos kites temos aqui? Let's count. One, two, three. There are three kites here. Temos três kites aqui. Ok? Teddy bear. How many teddy bears? Teddy bears. Quantos teddy bears temos aqui? One, one. Eu só achei one teddy bear. Então, vocês vão preencher one. Balls. How many balls are there? Vamos lá. Let's count. One, two, three, four. Four teddy bears. Four balls. There are four balls here. Então, vamos ver aqui. Resposta correta. Então, revele-se a resposta correta. Então, a primeira nós acertamos. Two dolls. Temos two dolls na picture. Temos three kites na picture. Temos one teddy bear na picture. E temos four balls na picture. Vamos somar quantos toys teremos ao todos na sala de aula? Olha só. Two plus three plus one plus four. É igual a quanto? Aqui está perguntando quantos toys ao todo nós teremos aqui na picture. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. There are ten dolls in the classroom. Então, por favor, escrevam dessa forma que estão aí. Que está aí. Não é para escrever em forma numeral. É pura extensa, ok? Para vocês gravarem os numbers em inglês. Então, ó. Two dolls, three kites, one teddy bear, four balls, ten toys in the classroom. Temos dez toys aqui no classroom. Então, é dessa forma que fica correta aqui na page 24, ok? E é isso, second grade. A teacher gostou muito da linha de hoje. Foi bem produtiva. A gente ouviu bastante em inglês. A teacher falou bastante em inglês com vocês. E o seguinte, né? Temos aqui, a teacher escreveu uma mensagem de bye bye, see you soon. Vejo vocês em breve. E a minha careninha de... Dando beijinho para vocês. Né? Second grade. Reforçando novamente antes de vocês darem tchau. Dei o joinha no vídeo da teacher se você conseguiu realizar todos os exercícios aí. E corrigi-os. Quem já fez, corrigi. Vê se está tudo certo. Quem não fez, vai fazer, né? Espero. E o subscribe, né? Se não se inscrever, não se inscrever novamente. Até a gente estar repassando essa mensagem de vocês se inscreverem no canal. E eu vejo vocês em breve. Tão breve quanto. Porque eu quero muito rever os novamente. Por quê? Porque nós teremos a aula online. Como eu já havia dito naquela mensagem que a teacher mandou dar saudade. Nós teremos a aula online. Da mesma forma que nós estamos aqui conversando. Teremos vocês ao vivo aqui com a teacher conversando. Então, estou blá 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 falando e vocês vão blá 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 também do outro lado. Vai ser muito legal. Então, espero ver vocês em breve. Ok? E é isso. Corrigem aí e bye bye. Corrigem aí e 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 aí